Não sei se era a tristeza, se era o vento, o que secava as árvores e o capim e avermelhava os olhos dos calados, se me encerrava os olhos da coragem e sombreava os rostos revoltados. Não sei se era o vento ou a tristeza, havia botas descalças nos caminhos, armas enferrujadas pelo silêncio, balas como gritos sufocados. Braços como folhas de palmeira decepadas, adormecidos, mbulumbumbas, nas tarimbas, não tinham lágrimas nas teclas, os quiçãs, não sei se era a tristeza, se era o vento. As letras simples não cabiam na inteligência das crianças, nem as canções de roda rodavam com calor, era mais tarde a formatura das manhãs e o rosto grave sob as lentes espessas franzia ainda mais a própria solidão. fechando em si temores do povo inteiro. Não sei se era o vento ou a tristeza, gargalhava o inimigo mesmo ao sol, como se a lua e o sol já fossem seus. Não sei se era a tristeza, se era o vento. Seria o homem que negava ao vento e à tristeza a queimada das chanas alagadas. Aíёё, as caminhadas estão at ministeriadas. Não sei se ela queimada das chanas, ou seja o vír compra pelo tom, ou seja o modo em só na temporalidade. Mas a fim das cart California, se Poor ArcńELL. Então simpáis a para a da chega 2018.